Joga na pressão assim vai Vem com o patrãozinho Atualizou Vai rebolando gostosinho pra mim Vai quicando gostosinho pra mim Num espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta num azeite Patrãozinho manda pra elas Essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca cocaína, soca cocaína Toma, 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 toma Soca cocaína, soca cocaína Soca cocaína, soca cocaína Soca coca, soca coca, soca coca Ela fez bronze de fitinho Olha que pilantra safada Ela fez bronze de fitinho Olha que pilantra safada Vai sentar na vara Vai sentar na vara Vai sentar na vara Vai sentar na vara O c-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Do amor DJ Sopi, para os níveis Patriot anfeite Esta treva é assim Roda, c-t-t-t-t-t-t-t-t-t É o patrãozinho joga na pressão Vai O patrãozinho Versão brasileira O patrãozinho chegou Vai rebolando gostosinho pra mim E vai quicando gostosinho pra mim No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macete Patrãozinho manda pra elas, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Ela fez bronze de fitinho, olha que pilantra safada Vai sentar na vara, vai, sentar na vara Vai sentar na vara, vai, sentar na vara Cada, 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 cada Cada, 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 cada